Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. 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 a gente se dedicou em calculação, vreo 600 de euros. E o dinheiro. E o dinheiro. Se tine onde? Se tine a Academia de Cereira. A Academia de Cereira. Se tine a aqui, na Academia, em Dacemba, num 14. E foarte aproape de metro, se tine com metro, se tine com muito hotel na zona, se tine com a cidade ou fora Bucurestia. Se tine com a cidade, a cidade de Cereira Bucurestia, e a redução de estudantes e elevados por 20% de redução. E a data que você vê? 18 iumie, e a data que você vê? 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 E aí? Então, eu vou assistir Bianca e eu vou assistir. De vez em um curso, nós fazemos todos os concursos em que Bianca vai e a se apagera com a presença e a data que você vê na frente com o cantão de la copia. Sabe, eu vou fazer isso em cada dia, porque eu não vou fazer isso em cada dia, porque eu tenho um curso de automação e a me ensina. Eu fiz o curso de automação que ela faz e a fost a primeira pessoa, eu não tenho diploma, mas eu não vou fazer isso. Não, não é um serioso. Abrevite-se-mi dar diploma. E, da, vó recomand, com credere, cursurile de automachiaj Elena Cifciv. O gásiți aici, pe Bulevar Mordecebal, de tot ce trebuie să faci, s-o contactați pe Facebook-ul ei, sau chiar și pe Facebook-ul meu, pentru a afla mai multe detalhes. Vó pupam, să aveți o zi minunată!